Esse foi o único jogador capaz de dominar a Jabulani. A Jabulani foi a bola da Copa do Mundo de 2010. Era uma bola diferente porque pegava muito efeito. Então ela era um pesadelo para os goleiros, mas também um grande desafio para os jogadores de linha que não tinham o segredo dela. Diego Forlan, atacante do Uruguai, foi o jogador que dominou com mais maestria a difícil Jabulani. Até por isso, acabou sendo um dos grandes nomes daquela Copa. Porém, se engana quem pensa que os golaços marcados por Forlan na África do Sul foram por acaso. O atacante Louco Abreu, que foi companheiro de Forlan na seleção uruguaia, revelou que Forlan ficou treinando com a Jabulani bem antes da Copa do Mundo começar. Ele acabou sendo artilheiro da Copa ao lado de Snyder com 5 gols e peça fundamental para o Uruguai conquistar a 4ª colocação no Mundial.